oi pessoal aqui é marcelo da super game está aqui vos falar hoje a gente vai jogar mais um episódio do mic galera vamos ver qual é a sequência aqui mas antes da sequência queria pedir para vocês deixar aquele like maroto faça aquele comentário saudoso segue a gente aí vou rodar a vinheta e vamos para o play bom galera aqui foi osso arrebentar esses dois aqui e aí é essa aqui que eu vou na sequência eu vou fazer um atrás do outro aqui galera tem esse aqui esse final aqui esse aqui tá parecendo muito poderoso eu acho que eu vou fazer só depois que passar por todas essas fases aqui balé vamos pegar essa aqui logo vamos lá p tem certeza oh mano eu me matei aquela hora e era isso que eu tinha que ter feito que burro ah não ah meu Deus é certo foi mal galera até eu me sentir burro agora estou vendo um negócio aqui uma coisa que ia facilitar a minha vida e a burro 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 da zeraço para ele para um pouco dessa energia e aí será que eu tenho que cair vamos cair então nossa eu te amo nossa vem é Eu estou indo! Traga-o! Você para pra pegar em! Olha que se pode pegar a bunda! Não deu! Porro! Porro! Vamos lá de novo! Vamos lá! 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 E aí? Cometer suicídio de novo? Vamos lá! 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 Muito mais fácil né galera, se eu não fosse tão cretino da última vez estaria dado mais certo Tô louco que que diabos é isso? o que que é isso? Que diabos é isso? O que 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 é isso? Eu gosto de acertar ela, meu Zé! Eu uso sim! 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 Normal! Eu ancheia para o Kiema! Pensando que não dava pra usar! Esqueci totalmente como joga! Quero agradecer aí! ao pessoal que esta se inscrevendo! Continue! Ajuda a gente! Ajuda aquele like! Faça aquele comentário saudoso! Vamos fazer esse canal Crescer cada dia mais, beleza? Galera, muito obrigado Aqui é Marcelo da Super Game Toy Que vos deixa E tchau